Fisioterapeuta pélvica. Foi especialização? Sim, especialização. Eu sou fisio formada há três anos pela Universidade de Caxias do Sul e aí tenho formação em pilates e a minha especialização é na área da fisioterapia pélvica. Me formei na pós em finalzinho de 2018, aí comecei a atuar em 2019 e hoje atuo como pilates e como fisio pélvica. Nossa, é incrível, né Fernanda? Eu não conheci essa fisioterapia, essa parte da fisioterapia, que é a pélvica. Eu vim conhecer quando nós precisamos na família e na época em Farroupilha não tinha um profissional que fazia isso. Nós tivemos que ir para fora, fomos para Caxias. Nos conta, eu não vou nem falar aonde que você atua, quais são as áreas que você atua? Hoje a fisioterapia está um pouquinho mais no mercado, assim, as pessoas estão falando mais, os médicos estão indicando mais, mas há um tempo atrás era tudo um tabu. Era uma coisa que, será que funciona? Mas será realmente fisioterapia trabalhando com isso? E sim, funciona. A fisio pélvica hoje atua na área de prevenção e tratamento das disfunções relacionadas à nossa região íntima. Então disfunções urinárias, disfunções intestinais, disfunções sexuais e atende criança, adolescente, adulto e idoso. Mulheres e homens também, que fica aquele tabu, né? Ah, mas é só mulher que procura. Não, homens também precisam, homens também podem fazer fisioterapia pélvica. E é uma área, assim, imensa. Tem muita coisa para tratar, tem muita coisa para prevenir. Então a gente acha, às vezes, que é besteira, mas eu sempre costumo dizer, todo mundo deveria fazer uma avaliação de fisioterapia pélvica para ver como está a função do seu assoalho pélvico. Porque ninguém fala, né? Ninguém vai para a academia para treinar a sua assoalho pélvico. Ninguém sabe como treinar a sua assoalho pélvico. Então por isso que nós estamos aqui. Então, para quem não sabe, por exemplo, o homem, na hora que ele faz a cirurgia da próstata... Da próstata, da prostatectomia. É necessário fazer, né? É necessário porque eles ficam com uma disfunção urinária, né? Muitas vezes a perda de urina, até, em muitos casos, tem a disfunção erétil. Então, lógico que, se tem ali uma questão de inervação, a fisiopélvica não vai e vai ficar um pouquinho limitada. Mas na questão urinária, sim, se trata e se tem resultados assim... E até mesmo, eu já vi casos, por exemplo, de pessoas, de homens que não fizeram a cirurgia, mas eles perdem um pouco de urina. E isso também entra nessa fase também. Nós tratamos, por exemplo, se o paciente tem a cirurgia marcada e o médico antecipa uma prevenção de fisioterapia pélvica, nós trabalhamos antes da cirurgia para preparar essa musculatura. E aí, após a cirurgia, já entramos com o tratamento para a fisioterapia. E são casos, assim, de 100% de cura. A pessoa não tem mais essa perda de urina, que acaba incomodando, né? Não, com certeza. Faz uma cirurgia para melhorar uma coisa e aí fica com... É engraçado, Fernanda, que realmente depois a gente... Quando a gente necessita do profissional, aí você vai ver a abrangência que tem muita gente que precisa. No caso, eu fui depois descobrir pessoas que ainda usam fraldas geriátricas, né? Mas hoje nós temos uma briga com a mídia também, né? Você tem muita propaganda de absorvente para incontinência urinária. E aí tem até os níveis, né? Para média, moderada, fraca. Ninguém quer ficar a vida toda usando um absorvente porque perde xixi. Então, se tem tratamento, por que não indicar o tratamento ao invés de indicar o uso de um absorvente diário? Pois é. Então, a gente está ali nessa briga entre profissional e mídia. Porque a gente luta, luta, luta para passar informação, para dizer que realmente tem tratamento, tem cura, né? E aí a mídia vai lá e apresenta um absorvente para vários níveis de incontinência urinária. Não, e é horrível. Eu acredito que deve ser horrível, né? É horrível. Porque como é que tu vai bater com a mídia? Não, mas eu vi em tal canal, né? Eu vejo na farmácia que tem lá os absorventes para cada tipo de perda. Como que a fisioterapia vai conseguir isso? Não, e tem uns agora sim que é todos formatos de cueca, formatos de calcinha, né? Umas coisas assim. Até inclusive nem o protetor diário, que muitas pessoas acabam usando. Ah, eu tenho um pouquinho de corrimento, um pouquinho de muco, vou usar o protetor para não sujar a calcinha. Não se deve usar protetor diário, a não ser que se esteja ali menstruada, né? Num ciclo. Não se usa protetor diário, porque acaba abafando mais ainda a região. Então pode ter mais fungos. É, mais fungos, aí vem a candidíase, vem a infecção urinária de repetição. E aí a pessoa não sabe o porquê que está tendo infecção, o porquê que está tendo candidíase, se está sempre se cuidando, né? Mas aí é só o detalhe do protetor. Aí você entrou, agora nós entramos aí na parte feminina, né, Fê? A mulher, quando ela faz a cirurgia da... Antigamente se chamava perínia, como é que se chama agora? Da esterectomia. Antigamente a esterectomia. Isso, é, sabe, né? As coisas mudam, tem nome, né? É para retirada de útero. Isso. Isso aí. Ou até mesmo levantamento de bexiga. Isso, isso aí. Hoje se tem os prolapsos pélvicos, né? Que é ali a caída da bexiga, a caída do útero. Isso. Se tem hoje cirurgias para fazer. Porém, eu costumo brincar, assim, o que eles fazem para a bexiga? É o sling hoje que se mais usa, que é aquele... Para segurar a bexiga, literalmente. Então, o que acontece quando cai a bexiga? Se rompe ligamento. Quando se rompe ligamento, não se tem o que fazer. Teria que subir. Mas aí eu brinco sempre, assim, a mesma coisa que o chão abre, e aí a gente coloca as cadeiras penduradas ao invés de fechar o chão. Então, é a mesma coisa. A pessoa vai continuar tendo a disfunção. Por que que caiu essa bexiga, né? Então, tem que tratar todo o assólio pélvico, ver o que que tá acontecendo, por que que caiu essa bexiga, por que que tá tendo prolapso de útero, antes de ir para uma cirurgia.